A aula que eu esqueci, né? Ela já tá gravando, já. É. Tá gravando. Então, vamos lá. Poxa, eu não tô conseguindo pegar a outra música. Caramba. Peraí. Deixa eu ver se eu não consigo. Eu vou deixar essa mesmo, deixo a tradução da música para outro momento. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, tia. Ah, agora eu tava digitando errado. Bom dia. Nossa, lema. É. E. Bom, agora vamos ver se é essa. Tchau. Tchau. E aí E aí Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se vai passar a tradução. Tia, Pedro entrou pela TV e ele não vai conseguir falar na aula. Só que eu consegui falar pelo chat. Quem? Pedro, meu irmão. É? Que droga. Comente, eu vou coisar aqui no meu lado. Eu vou partilhar essa para a gente não perder muito tempo. Depois eu separo a outra para vocês. Então, vamos... Deixa eu desligar meu microfone para não fazer... Não fazer... Odisse, o microfone está desligado. Sim, eu desliguei para poder vocês ouvirem, para não dar retorno. Vamos atrapalhar. É, vamos lá então. Tchau. Tchau. é é é é é é é O que é isso? 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 região. Vamos observar esse mapa aqui e vamos ver. Esse reino de Cuxi, ele é vizinho de que povo que a gente já conheceu? O reino egípcio. Isso! O reino egípcio, né? Então, ele era vizinho. Abaixo tem um outro reino que nós vamos trabalhar também, o reino de Ashum. E aí a gente precisa primeiro fazer algumas colocações. Nós, quando trabalhamos no Egito, nós vimos um grande rio, o segundo maior rio. Qual é? Quem lembra? Do Egito? Nilo. Nilo, isso. O rio Nilo. Aqui nesse mapa, ele não está sendo colocado aqui para nós identificarmos, né? Mas ele nasce mais ou menos bem aqui embaixo da África e aqui assim e vai subindo várias regiões até chegar ao encontro do mar Mediterrâneo, né? Onde deságua, as suas águas no mar Mediterrâneo. E nós vimos também que, por conta, por conta desse rio, foi que as populações passaram a se fixar nessa região, certo? Então, nessa região, o que foi atraído para as populações? O rio, né? Eu digo que o rio é como se fosse um imã, né? Um imã é um metal que, quando você passa outro metal perto, ele gruda. Então, o imã seria o rio, né? Porque o rio é que vai dar a vida, vai sobreviver porque tem água. E aí, nessa região, vizinho do Egito, vocês podem imaginar que eles serão vizinhos do Egito e eles vão aprender, gente, muitas atividades com os egípcios. Nós vamos ter momento em que o reino do Egito, o faraó do Egito, vai dominar e vai governar também o reino de Cux. E o reino de Cux, também, em alguns momentos, vai dominar o reino egípcio. Então, vocês percebam que não é um reinozinho qualquer, né? É um reino grande, porque o reino do Egito, nós vimos que era bastante poderoso, né? Então, precisa a gente colocar essas informações aqui no nosso mauzinho, né? Mostrando aí que era um grande reino, certo? Olha a conversinha aí, gente! A pose do Josias. Então, vamos lá. Localizado no sul do Egito, né? sul do Egito. Essa região, hoje, você, lógico que você não vai encontrá-la com esse nome, mas você vai encontrar, hoje, o nome do país Sudão. Tem o Sudão, essa região, e mais abaixo tem o Sudão do Sul. Então, são dois países com o mesmo nome, só que um é caracterizado como Sudão do Sul, tá? Então, por gentileza, vamos lembrar que hoje ele não encontra mais esse nome. Então, só para a gente podermos nos localizar. nós temos aqui, de um lado, o Mar Vermelho, aqui acima, o Mar Mediterrâneo, né? E o Rio Nilo, que não está mostrado aqui, mas que passa por essa região. Muito bem. E os egípcios e os núbios, esse pessoal, gente, do reino de Cuxi, eles eram chamados também de núbios, ou melhor, colocando, vamos colocar aí, essa região era chamada de Núbia. O reino é o que é Cuxi, porque os egípcios vão dar um apelido para esse reino. Vamos lembrar um pouquinho? Quando nós falamos de Roma, nós não falamos das guerras púnicas? Quem lembra das guerras púnicas? Eu me lembro. Fala, o que você lembra? Esqueceu? Vamos lembrar que os romanos... Ela é a hora do nervoso. Olha só, os romanos apelidaram os cartagineses de punos. Lembra? Agora lembrou. E aí, como eles foram dominar o Cartago, que era aquela cidade na África, ficou conhecido como guerras púnicas, porque foi um apelido que os romanos deram àqueles povos. aqui também vai ser a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui o reino de Cux, que na verdade era Núbia. Nós vamos ter a Núbia, que era esse local aqui, e tinha esse reino, que vão ser os egípcios que vão apelidar de Cux. só para uma curiosidade sobre isso. Então, vamos ver. Os egípcios e os núbios mantiveram o importante intercâmbio cultural comercial por meio da navegação do Rio Nilo. Então, nós vamos ver aqui que eles navegavam e eram vizinhos, era bem próximo, e quando tinha que fazer comércio, levar mais mercadoria, eles iam pelo Rio Nilo até chegar ao reino do Egito. Então, é evidente que com isso eles vão aprender muitas partes, principalmente, gente, a parte religiosa, a parte de construção. Vamos ver já mais adiante para ficar mais claro para vocês entenderem. Acho que tem muita gente conversando hoje, hein, gente? Cuidado, hein? Tia, porque a Tia Bete pediu para todo mundo ligar a câmera. Ah, sim! Poxa, ficava legal, eu ia adorar todo mundo ligar a câmera. A Tia Bete pediu para todo mundo ligar a câmera. Ah, então vamos lá, gente, que aí eu vejo todo mundo, vai ser lindo. isso? É, então... É só ligar a câmera, gente, que dificuldade é essa? Ô, Tia, não importa para mim se estiver bonito ou feio, é só ligar a câmera para a gente ver, né? Eu não vou... Mas está todo mundo lindo, não tem problema, não. Não tem problema, não tem isso. Eu estou toda descavelada aqui, mas tudo bem. Não tem aula assim mesmo, está certo? O importante é... Viu, Davi? É isso aí. Cadê Lucas, Miguel e Felipe? Eu estou careca de novo, não vai entrar não. Isso, não vai entrar não? Por quê? Eu estou careca. Ué? Bota o boné. Não tem. Ah, não acredito que eu não tenho nada. Aí! Isso, não há problema, Lucas. Está legal. Não está feio não, Lucas. está certo? Isso. O que importa é o rosto. Diga mais, gente. Vai, gente. O cabelo é um acessório, viu, Lucas? É isso aí. Então, vamos lá, gente. Continuar a nossa aula. Então, nós vamos lembrar. Vamos lembrar o que a gente falou. A região do Reino de Cuxi era conhecida como Núbia. Hoje é o atual país Sudão. e os egípcios mantiveram com o reino vários intercâmbio comercial e cultural. Então, vamos lá. Prosseguindo. Ah, nós vamos ver agora um termo que a gente ainda não viu. No Egito não tinha isso. Olha só, nós vimos, principalmente em Grécia e Roma, que as mulheres, lembra? Vocês até reclamaram, a outra turma também, que disseram que era um pessoal machista, que as mulheres não podiam participar de nada, nem em Grécia, nem em Roma. Não podia fazer nada. É, que coisa, né? Mas agora a gente está falando de um reino em que a mulher vai ter um grande destaque, gente. Olha que coisa interessante. Um reino africano, onde teve a origem do ser humano. Ó, né? Então, vamos lá conhecer isso. Por isso que eu gosto da África, entendeu? É isso aí. Tem que valorizar mesmo. Eu também amo a África. No reino de Cuxo, o poder político era compartilhado entre homens e mulheres. Então, a mulher de um governante, ela também falava com o marido sobre a política. Algumas medidas, qual seria a melhor forma. Olha que legal. Ela participava da política junto com o marido. E ela vai ter tanto destaque que ela vai receber o título de Candace. Então... Ô, tia, altera o layout para ver quanta gente está de câmera ligada. É. Muito bom. Tem três só. Só tem três. Tá, mas... Liga, Nátaly. Volta a Nátaly. Tem seis. Tem seis pessoas ligadas. Tá, não tem problema, não. Eu, Davi, Nátaly, Giovana... Elane, Josias, Ângelo, Giovana... Tá bom, gente. Então, vamos lá. Quem ligou, está muito legal. Eu estou adorando vê-los aí. É muito bom vê-los mesmo. Então, vamos lá. E aí, as mulheres, né, elas vão receber esse título de Candace, matriarca, né? A mulher, mãe, poderosa, mulheres nas famílias, nas aldeias dos reinos... Ô, tia, nessa época, elas poderiam só ficar em casa? Não. Nessa época aí, de antiga, que nós estamos trabalhando, as mulheres, elas faziam a educação das crianças, as atividades de casa, mas elas também poderiam participar das atividades do seu reino, em destaque. Aí, quando ela recebe o título de Candace, olha só, vocês vão poder identificar que hoje a gente observa várias mulheres que poderiam receber esse título de Candace, de mulher guerreira, né, lutadora, as mulheres dos governantes do reino de Cuxi, elas também poderiam ser até chefe do exército. Nós vamos conhecer um nome de uma delas que ela foi... Olha, gente, ela chefiou um exército. Não tem isso, uma crença, não tem isso. Exatamente, então, olha como a gente está falando de África no mesmo período da história antiga que nós estamos trabalhando, mas como eles eram com uma mente bem diferente, né, de pensar, a maneira de pensar, isso é muito legal a gente observar esses detalhes. Então, essas mulheres... Ô, tia, tem tanta gente de câmera ligada que meu miti bugou. Tá bom. Então, essas mulheres recebem o nome de... o título de candace. Quando, por exemplo, o filho casava, né, o filho da mulher ali, da mulher de quem estava governando, quando o filho casava, ela adotava a mulher do filho como uma filha também. tem muita importância nesse reino africano e isso é muito bacana a gente conhecer essa história. E aí, a gente tem aqui como eles eram escolhidos, os governantes. Os governantes, eles eram escolhidos por um conselho de chefes. havia o governante e havia um grupo de pessoas, aquelas pessoas mais velhas, né, que tinham maiores experiências, e aí, eles escolhiam quem iria assumir o governo. É, bem legal também. Outra coisa, aquilo que eu tinha falado pra vocês, ó, a palavra kush era o nome que os egípcios davam para a região da Núbia. Por isso, esse reino ficou conhecido como o reino de kush, né, mas era a região da Núbia. Então, o reino de kush, quem vivia no reino de kush, os kushitas. Tá? Aí, na página do livro de vocês, 316, vocês podem destacar, aí, onde estamos falando dos faraós e candaces, vocês podem destacar, aí, ó, no reino de kush. Isso, não, aqui nessa, nessa parte desse outro parágrafo, você pode destacar, aí, ó, no reino de kush, o poder compartilhado entre outros... é porque tá escrito diferente, tá vendo? Aqui tá com k e sh, aqui tá com c, u, x, e. É, então, mas tá as duas formas aqui, Davi, olha só. São duas formas diferentes de escrever? Ó, no mapa, são, no mapa tá dessa forma e aqui está dessa outra forma. Eu botei exatamente pra vocês perceberem que é a mesma região, só que os egípcios... Bota na mão, Isabela. Só que os egípcios, eles colocavam esse nome, né, pra quem fosse dessa região. Então, é como se fosse um apelido. Kush era um apelido que os egípcios davam a esses povos vizinhos deles. Entendeu, Davi? Certo? Sim. Então, tá. E aí, nós vamos ter aqui a exemplo de seus vizinhos egípcios possuir uma religião politeísta, nós já conhecemos esse termo, né? Politeísta acreditava em vários deuses. Os deuses Kushitas eram antroposomórficos, seres humanos e animais. Vamos lá, vamos pensar que ninguém precisa se espantar, né, gente, com esse nome, esse palavrão, né, antroposomórfica. É a mesma coisa, nós falamos disso no Egito. No Egito, os deuses, eles se representavam de que forma? Tinha uns que era a forma humana, né, forma humana antropomórfica, a forma totalmente de animal, zoomórfica, vem de zoológico, onde estão os animais, então, zoomórfica, e quando juntam os dois, como nós vimos lá no Egito, tinha deuses, que era metade humano com a cabeça de animal, nós vimos isso, então, é antroposomórfica, é a mistura de humano com animal, mas, não precisam ficar preocupados, aí, que eu não vou pedir ninguém para escrever esse nome, né, mas é só uma característica para vocês observarem aí, como, estão percebendo que eles têm os deuses deles, gente, vai ter muitos deuses que serão até mesmo os mesmos dos egípcios, porque eles faziam tanto comércio lá, que eles aprendiam a adorar os deuses egípcios, e aí, traziam aquela representação para o seu reino, é bem interessante, certo? E aí, também acreditavam na vida após a morte, enterravam os mortos, né, aqueles que se destacassem, reis e sacerdotes, em tumbas e em formas de pirâmides, desculpa, aqui, eles também, eu não coloquei ali, mumificavam, desculpa, os mortos, aprenderam com os egípcios também, gente, então, eles, esses, né, os reis e sacerdotes, lá no Egito, nós vimos que reis e sacerdotes eram mumificados, porque tinham, né, condições de pagar, era muito caro, outras pessoas mais simples não mumificavam o seu corpo, né, apenas enfaixavam e enterravam, aí, quem tinha muito poder, mandava construir pirâmides e colocava o seu corpo mumificado lá, né, a mesma coisa eles, então, eles, eles vão aprender, eles vão aprender, é, a todo momento, costumes e cultura dos egípcios, olha aqui, vou diminuir só um pouquinho, para vocês verem, então, ó, nós temos aqui, algumas mulheres que foram destaques, candaces, então, tem, Shanakdaquete, né, olha os nomes, né, Amanirenas, Amanixaketo e Amanitore, essas, na verdade, foram oito mulheres que se destacaram, aí, no reino de Cuxi, né, eu consegui pegar apenas esses quatro nomes, e aí, a gente vai observar que foram mulheres, é, a Amanixaketo, ela governou o exército de Cuxi, nós vamos ver e analisar as imagens. A moça do meio é bonito, é o que, Cailane? A moça do meio, é bonito, olha só ela. Sim, olha só, então, essa daqui, seria essa primeira, Shanakdet, né, eu só encontrei, pesquisando o nome dela, só esse desenho, né, eu acho que, de acordo com a descrição, fizeram um desenho, encontrei só essa, né, a gente observa, né, o rosto mais afinado, aqui embaixo, ela até é magra, né, nós temos aqui, é, Amaniremas, né, essa do meio, aqui, e aí, a gente observa também que ela era magra, gente, olha os enfeites, né, olha o enfeite da cabeça, eu sou apaixonada por isso, né, os enfeites da cabeça, aqui, o detalhe do, do peitoral, aqui, vamos dizer assim, desse colar, né, então, a gente observa, olha o detalhe do cabelo, como está arrumado, e a gente observa, né, uma certa, é, posição que ela ocupava. Agora, nessa imagem aqui, foi uma imagem, é, colocada, é, num museu, a gente observa que a parte, né, de uma parede que foi trabalhada, né, esse estilo de trabalho chama-se baixo elevo, é, numa parede, representando a manixaqueto. Então, o que que a gente observa? Tem diferença, mais ou menos, da estrutura física dessa, para essa outra aqui? O que que vocês acham? Qual a diferença? Não observaram, gente? Olha aí, essa daqui, eu falei que ela é o que? Mais magra, né? Essa outra aqui, ela é o que? Mais, mais gordinha, não é? Mais rechifuda. Isso, exatamente, esse é o termo, né? A gente observa, é, a parte aqui de cima, dos seios, né, é uma parte mais larga, a parte dos quadris e coxa, então, olha aqui, olha outra coisa para vocês conhecerem, essas mulheres dos reinos africanos, principalmente essa de Cuxi, sabe o que que eles achavam bonito nas mulheres? as mulheres mais gordinhas. Ah, isso aí, eu gostei, gostei. Então, as mulheres mais gordinhas, é porque elas se alimentavam melhor, então, elas estavam com uma saúde melhor, e isso apresentava na sua aparência, ela ser mais gordinha. Então, o padrão de beleza, nesse reino, era esse, quem é mais gordinha, é mais bonita, é mais atraente, do que as magras. Então, se as mais rechifudas eram as mais atraentes, como é que ficam as mais magras? Como é que tem o quê? Se as rechifudas eram mais atraentes, como é que ficavam as magras, mano? Sim, até tem magras, né? Como a gente, nós vimos a outra imagem, que é representada a ela mais magra, mas eles apreciavam mais as mulheres mais gordinhas, né? Porque é dentro dessa sequência, as mulheres mais gordinhas comiam melhor, estavam com saúde melhor. Então, existia, claro, que as magras, não havia, gente, um preconceito de gordo e magras, mas eles apreciavam mais as gordinhas. Olha, eu estava bem aí, com as minhas gordurices aqui, hein? Eu também. Quando eu saquei, então eu só estou comendo. Ah, é? Olha, não pode comer muito. não. Olha só, ainda aqui uma imagem, olha só, vou aumentar um pouco mais essa daqui, para a gente analisar. Essa imagem que a gente observa, ainda... Tia, posso falar um negócio antes? Sim. Não tem muito a ver com a aula, mas só que, é que meu irmão já estudou com você. Quem? Meu irmão. Quem é seu irmão? Matheus. Ih, caramba, agora lembrar qual é o Matheus, depois você me amostra. Matheus, vocês são do canto. Ele está aqui, espera aí. Ah, eu preciso vê-lo, porque senão eu não vou lembrar quem é. Aí a cabeça já não está lembrando de... Esse cabeçom aqui, olha. A gente está interrupendo a alça para ele. Ah, sim. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Está um pouquinho mudado, eu acho. Está um pouquinho mudado. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. É um prazer rever. Prazer rever também. Que bom. É a gente fazendo aí um diferencial nas aulas, não é? Aham. Está bem diferente mesmo. O quê? Está bem diferente mesmo as aulas. Ah, Ok, Matheus. Obrigado, sucesso, saúde aí pra você, tá? Você também. Tá, beijo. Oi, Tia. Tchau, não. Não tem nada, não. Foi bom? Que bom. Tia, também na ver, minha irmã também estudou com você. É, gente? Duas e mais. Quem está falando? Josias? Uhum. Uma é Estaro e a outra é Sabrina. Sabrina já saiu do colégio já faz um tempo, já. Ah, sim. É, tem alguns nomes que eu lembro do nome, mas não lembro da pessoa. Aí, na próxima aula, vocês me mostram foto deles, que aí eu vou lembrar. Ou então... Se minha irmã estará vim, eu te mostro ela. Tá bom. Ok. Então, vamos lá, Nau. Olha só, agora eu vou aumentar aqui, acho que está dando para vocês perceberem. Aqui já são 10h40. É, então, nossa aula passou rápido, né? Mas não tem problema, não. Olha só, essa parede, gente, ainda é uma parede que existe lá na região, né? Da onde era o reino de Cuxi. E a gente pode observar, vou aumentar mais ainda, só o detalhe dessa parede aqui. A gente observa aqui, ó, braços bem fortes, olha só, quadris, coxa, né? A gente aqui pode deduzir pelo tamanho do quadril. Agora, observa o que está na mão. Tanto numa mão como na outra. O que seria isso? um século, sei lá? Oi? Um século? Aqui? Ó. Ah, não, eu pensei que você estava falando da segunda. Não, na primeira imagem. Ó, o que seria? O que seria isso? Deixa eu proceder aqui a tela só para poder ver. O que estaria na mão dela aqui? Uma espada, irmão. Isso, uma espada. É isso mesmo. Então, vocês observam, essa aqui é a representação, mais uma vez, da Amani Shaqueto, que ela governou um exército. Então, ela tem a espada representando aqui o poder, e aqui ela tem outra espada. na verdade, na verdade, aqui seria uma representação, vocês até encontram essa imagem refeita, né? Alguém completou a imagem, a gente observa que está bem desgastada pelo tempo, né? mas ela está representada como se os tracinhos aqui fossem várias pessoas. É porque aqui não está aparecendo, mas seria isso, várias pessoas, e a espada está sob a cabeça, sobre a cabeça deles. Por quê? Porque ela é a chefe do exército. Oi, tia. Oi. Acabei de inventar uma piada, eu sei que não tem nada a ver com ela, mas vê se ficou boa. Qual é o K mais caro do mundo? Qual é o quê? O K mais caro do mundo, o K. K? É K. Não sei. É o K lendário. Ah, meu Deus. Boa, boa, boa. Essa foi demais. Vamos lá, gente. Nada. Então, a Mani Chaquedo, ela está representada aqui nessa região, e ela foi representada, foi entalhada na parede, mostrando o seu poder. Olha só, aqui tem uma outra representação, está vendo? Bem gordinha, bem fofinha, com o cetro na mão, é um poder, enfeitada também, e detalhes, são enfeites, gente, de ouro, eles usavam o outro. Olha aqui, agora, alguém desliga o microfone aí, gente, se não estiver falando comigo. Olha só, essa é a região, lá, hoje, do Sudão, que ainda, a gente observa nessa imagem, lá atrás, que várias outras pirâmides, não estão mais inteiras, né? Essa daqui, provavelmente, tenha sido, é refeita, exatamente, para mostrar a história do local. Agora, vocês, eu falei que eles aprenderam muitas atividades com os egípcios, as pirâmides também, mas elas são iguais às dos egípcios? Não, elas são um pouquinho diferentes. Diferentes em que ser? Quais são as diferenças que nós podemos perceber? Tia, eu acho que é o... o formato, também porque as pirâmides do Egito meio que são de tijolo, essas já são retas. É como se fosse gesso. Não, gesso não. Alguma coisa, mas não é da mesma... No Egito, elas eram os de pedra, né? Isso aí é lindo, liso. Aqui também, a gente tem pedras, por quê? A pedra é uma construção que iria durar muito tempo. E também tem essas coisinhas aqui, ó. E agora, tem aqui um espantãozinho. Agora, olha isso aqui. Isso aqui na frente, lembra como se fosse um portal, não é? portal? Sim. Era um portal de entrada. No Egito, não tinha isso. Não, não tem isso mesmo. Olha aí, a diferença, né? Além da altura, porque não eram tão altas como as dos egípcios. A dos egípcios já era alta? Elas não são tão altas como a dos egípcios, não, elas são bem mais baixas. E elas faziam, eles faziam também esses portais de entrada, e aí, né, a gente observa essa diferença. Por mais que eles tenham aprendido com os egípcios, mas eles fizeram detalhes que marcam a diferença, certo? então nós temos aí essas diferenças. Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Entenderam sobre a importância das mulheres no reino de Cuxi? Sim. Tudo bem? Deu para entender. Sim. As mulheres, né, eram valorizadas quanto a seus aspectos físicos, né, serem gordinhas, né, as construções, gente, vão ter momento, como eu falei no início, teremos momento que os governantes do reino de Cuxi vão governar o Egito, porque eles vão se desentender algumas vezes e o reino de Cuxi vai dominar o Egito e aí nós vamos ter a chamada o período de faraós negros. Ué, professora, mas o Egito está na África, não tinha negros no Egito? Sim, mas tinham muitas pessoas com o tom de pele bem mais claro, por isso que no Egito nós vimos as representações com pessoas de pele mais clara. Agora, no reino de Cuxi havia uma concentração muito grande de negros e aí, quando esses negros vão administrar o próprio reino e o reino do Egito, eles estão os representados como os faraós negros. Depois eu vou separar uma imagem para vocês verem alguns faraós negros que dominou o Egito, como o Egito também dominou o reino de Cuxi. Certo? Então, vamos lá. Tudo bem até aqui? Ótimo. Olha agora isso aqui também ainda sobre o reino de Cuxi. Vai dar tempo da gente trabalhar o reino de Cuxi. Os outros dois reinos têm bem, são bem poucos aspectos. Mas vamos lá. Economia, gente. de economia, a economia é o que é produzido. Toda vez que a gente fala de um povo, esse povo, sempre a gente fala da sociedade, da localização, economia. Então, a economia é o quê? É o que produz, seja para consumo próprio ou seja para comercializar, né? Então, vamos conhecer aí o que que esses povos tinham sobre a economia. Cailaine, você pode ler para mim esse primeiro tópico? Claro. Tinha, eu vou no banheiro ali rapidinho, já volto. Tá. Começou, deixa eu ampliar um pouquinho só para eu conseguir ler. A economia do Reino de Cuxo era muito dinâmica e diversificada. Viviam da agricultura, as margens do ninho-ninho e do comércio. O comércio marítimo é praticado nas águas do Mar Vermelho, também teve grande destaque. Isso, espera aí um instantinho. Saiu, alguém pediu para entrar. Isso. Então, olha só, o Reino de Cuxo, ele vai ter, tinha uma economia bem variada. Eles tinham agricultura porque tinham que plantar para comer, né, gente? Vamos pensar nisso. E eles faziam essa prática da agricultura nas margens do Rio Nilo. Josias, quer perguntar? Eu tinha passado o segundo coisinho aí. Ô, tia, acabou só a aula. O segundo pontinho. Sim, só um minutinho só para encerrar esse quadrinho aqui, pode ser? Pode. Vocês esperam só mais uns dois minutinhos ou três? Sim, tá bom. Tá, então, eles vão fazer agricultura para poder se alimentar e vai fazer o comércio marítimo. o comércio marítimo que a gente observa aqui, a partir do Mar Vermelho com outros povos navegando ou com o Egito ou pelo Rio Nilo também. Então, nós vamos ter essa diversidade aqui, o comércio e agricultura. Aí, nós temos o artesanato. Olha só, gente, o artesanato eram os objetos feitos de ouro, marfim e ébano. Então, olha esses objetos aqui que lindos, que lindos. Olham eles, um bracelete e um brinco ou um pingente, né? Então, nós temos aqui ouro, todo mundo sabe que é um metal. Alguém conhece marfim? Eu. marfim é o quê? É um, o tipo de, de ferro. É, não é propriamente um ferro. É o tipo de elefante, tia. Isso, o marfim são os dentes daqueles elefantes selvagens que eles são bem grandes, assim, eles vão à frente da tromba do elefante, né? E aí, gente, infelizmente, até hoje, na África, vocês acreditam que eles matam o elefante para serrar aquele dente para vender? Olha que triste. Eles, os caçadores fazem isso. Eles matam os elefantes. É, eles matam os elefantes para poder ir lá e serrar aquele dente, né? Esse cordão meu aqui, ele até faz uma representação disso, Né? Que o marfim fica mais ou menos como isso aqui. Ó. É, aqui são dois, vejam, um virado com o outro. Seria mais ou menos dessa mesma forma. Então, a gente tem aí esse marfim que é um material muito apreciado e muito caro, porque só são os dentes dos elefantes. E o ébano, gente? O ébano que está aqui colocado também, ó, ébano. Ébano. Marcial Manunes, Caelene. O ébano, o ébano é uma madeira, é uma árvore que, por dentro do tronco dela, ela é bem escura, bem negra. E aí, ela, esse material também é usado, é, com, é, nas joias, pedacinhos, porque ele é bem negro. E aí, ah, o Cione cantava, tem uma música que fala, aquela música que ela canta do negão, eu não sei bem a música, você é o negão de tirar o chapéu, você é meu ébano, e por aí vai. Então, ela fala do negro comparando a um ébano, da pele negra, escura. E aí, o ébano é uma árvore, uma madeira com o caule, bastante negro, né? E aí, eles usavam esses três materiais, gente, para compor aqui. A gente observa que tem uma parte meio azulada, porque existia nessa região, como no Egito também, é, uma pedra chamada lápis lazuli. No Egito, tinha muito dessa pedra, é uma pedra, é um azul meio esverdeado, é uma mistura... Tia, tem muito no Chile. É, ela é uma pedra do tom azul com verde, é a mistura dos dois, é linda a cor. A Elane, você está com o microfone desligado. Oi? É laposado, Tia. O que foi? aqui nessa bracelete aqui, você vê, observa que tem umas partes negras, provavelmente pedacinhos da madeira do ébano, e mais por dentro a parte azul, que seria dessa pedra lápis lazuli, que era dessa região, bem típica dessa região, né? E aí, a gente finaliza aqui, possuiu uma escrita baseada num alfabeto, porém, ainda não foi decifrada. Essa escrita do reino de Cux, eles não deixaram... Ah, sim, Calhouni. Lápis lazuli, né, Tia? É, eles não deixaram muita coisa escrita, esse povo, mas tem, assim, essas escritas escritas na parede, como os egípcios também, só que os egípcios escreviam em papiros, mas, esse povo, pouca coisa foi encontrada escrita, e o que foi escrito, ainda não conseguiram decifrar. Então, a gente tem análise a partir das imagens, ok? Gente, é, estamos aí já até passando, né? Oh, Tia, eu não queria que você fosse não. Ah, é? Ah, Tia, eu amo só. Obrigada. Olha só. Eu tô com boa. Também amo a sua aula, professora. Vamos ouvir o dia do passado. Bom dia hoje, vocês falando isso. Adorei. Eu não adiante de ouvir o dia do passado. Fui muito bom, Tia. Fui presenteada. Ó. Se você tá feliz, eu também tô feliz. Ah, que bom. olha só, gente, aí fica faltando o reino dos Garamantes e o reino de Achum. E aí a gente termina na segunda-feira. É, o reino de Garamantes e Achum. Se vocês... Ah, isso. Como é que é? Esqueço o nome dela. Está com o nome de Cecília. É a Ana Neves. Não é Clara? É a Ana Clara. É a Ana Tia. Isso. Lindo. Obrigada, Ana Clara. Então, se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada aí na internet, né? Sei quem não for sair, dá uma olhada sobre esse reino de Cux. Algumas imagens, basta só clicar em imagens, vocês veem essa região do deserto, essas construções deles, vocês veem as mulheres candaces. no ano de 2007, o Acadêmicos do Salgueiro, que desfila lá na Marquês de Sapucaí, o samba deles foi homenagem para as candaces. Eles falaram das candaces africanas. E aí, isso eu ia colocar, não coloquei, finalizo agora, colocando para vocês, quantas mulheres, muitas vezes, as mães, as tias, as avós de vocês, podem ser consideradas candaces, né? Candaces, por quê? São mulheres que muitas vezes trabalham sozinhas, lutam com a educação do filho, mantêm a casa, essas mulheres são candaces, são mulheres guerreiras, né? Então, a gente precisa fazer essa relação para depois, semana que vem, quando a gente acabar, sobre o conteúdo, eu vou passar uma atividadezinha, valendo um ponto complementar, para vocês me apresentarem. É bem fácil e bem suave também, não vai dar muito trabalho para vocês, não. Vai ser bem... vai saber na segunda-feira. Ai, meu Deus. Eu morri de curiosidade. Ah, tá bom. Gente, deixa eu fazer a chamada, né? Antes de vocês saírem. Então, deixa eu ver primeiro quem está... Eu não queria, eu não queria que vocês saíram, não. Não? É, mas tem um... Não. Não precisa, às vezes tem um compromisso, né? Deixa eu ver aqui primeiro quem está no meu vídeo, depois eu vejo depois quem não está apresentando. Então, tem Ana Clara, estou vendo aqui, Davi, Cailane, deixa eu ver Cailane, depois tem Nátaly, Nátaly, Isabela, Isabela, Josias, Josias, Ângelo, Ângelo, Lucas, Miguel, Lucas, Miguel, Felipe, Felipe, agora que eu não estou vendo. Já vou ver Cailane. Quem mais eu não vi? Pedro. Pedro? Isso, Pedro, Nátaly, isso, Maria Fernanda, Ah, eu não vi Maria Fernanda, isso, quem mais? Quem mais?